. 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 Isso, cara... Isso não vai me matar, velho. É maluco? Vá ta faca, né? Ó, fã negu? Você está maluca, né? Eu quero me roubar, negu? Vai morrer, negu? Quero me roubar... Não, não faça não, velho. Estava preso lá. Agora você vem para cá querendo me comer, idiota? Está maluco, velho? Por favor, faça não. Vou passar o ródio para os cara aqui. Se os caras soltam o aval, você vai morrer, negu. Você vai morrer. Vou beber seu sangue, negu. Por favor, velho. Pode ser não, velho. Vou passar o ródio para os caras aqui. Oh, velho. Pegou o neguinho aqui que quer roubar na favela aqui. E aí, velho? Dá um aval aí, velho! Oxe, é o quê? Segura ele aí, para que a gente vai matar ele é hoje! É, velho! Neguinho só fez ele aqui com a faca aqui, passei! Eu quero me roubar aqui, passei! Espera aí, Neguinho! Cadê você, velho? Cadê você, velho? Peguei e pulou para dentro do mato aqui, velho! E aí, velho? Tem um aluco correndo e está roubando ali! Sim, rapaz! Um aluco neguinho ali, deixou correndo ali! Vai, 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 vai! Vai para cá, vai para cá! Vamos ouvir isso aí, rapaz! Embaixo lá, velho! Que bagulho é esse aqui, velho? Vai, 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 vai! Traz, traz, traz! Você enlouqueceu, rapaz! Nada, velho! Eu estava vindo mexendo no chão! Calma, respira em fundo! Dei ideia! É um neguinho, desceu na frente e depois eu vi outro maluco descendo! Um neguinho? Sim! Que neguinho é esse, rapaz? Um neguinho, velho! Se camisa! Todo malucado mesmo, velho! Aí veio um cara atrás aqui, aí só deu tempo de eu correr! Foi dois no caso, velho! Os dois roubando! Não deu para ver, não! Que um estava atrás, velho! O outro na frente, correndo, apanhando! Fica aí, tá sossegando! Que bagulho é esse, rapaz? Você, velho! Está estrando dentro do mato aqui, velho! Conheço nada, velho! Cadê você, velho? Caraca, perdeu! 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 Calma, velho! Calma, velho! Calma! Foi, velho! Foi o neguinho que roubou dentro do mato! Pera aí, rapaz! Pera aí, rapaz! O cara a vida toda, rapaz! Está na ideia do velho! Pera aí, rapaz! Sim! Como é que você chega assim? Como é que você chega assim? Como é que você chega assim, velho? Ele estava aqui na esquina, nós nunca vimos ele aqui, não chegou nem! É, chegou! Ele passou o rádio, velho! Vem o rádio lá, está sem rádio, rádio! O neguinho entrou dentro do mato aí, mano! O neguinho entrou dentro do mato aí, mano! Que rádio que chegou, que chegou foi a menina arrimando o capinga lá para dar ideia, rapaz! Menina, mano! O cara chegou na favela, ninguém passou a ideia que tinha um parceiro novo na favela não, meu irmão? Oxe! 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 O velho não está sabendo desse bagulho aqui, não é, velho? Porra, velho! É que você tá aí, velho! Achando que eu perdi a ideia no bagulho, foi? Tu só não perdeu não, velho! Estou sustentando aqui, perdi o quê? Ele está viajando, né, turma? Oh, velho! O negócio de coaxar com a gente, porra de ideia, velho! É que eu aqui, velho! É que eu aqui, velho! Já aqui o quê, rapaz! Pode dizer que da doida está na pista! Menino de quem? De du gás! Vou estourar a cara dele, está viajando, é? Está se passando no bagulho, é? Manda ali com a minha porra de cá! Que porra de velha, rapaz! Está viajando! Está sabendo disso, não é, velho! Oh, velho! Fique na sua iva, velho! Ai, mano! Ai, que onda, rapaz! Você é joque agora, velho! Joque o quê, minha irmã? O que é joque aqui, rapaz? Você, você é menino de du gás, agora! Ai, que onda, velho! Você não é menino de du gás, não é? Que menino de du gás? Você agora é joque, velho! Você perdeu a ideia! Estou dizendo que está virando bagunça isso aqui, velho! Estou dizendo que fica sossegado aí na moral comigo! Se ele quiser, não dá ruim, rapaz! Mas tem que ver se sair, velho! Ai, que onda, velho! E você não conhece o neguinho, não, China? Eu não, velho! Se ele é esse neguinho, estou doido para pegar ele também, velho! Toda hora chega aqui para esse neguinho, velho! Toda hora chega um morador falando que o neguinho está roubando, está roubando o neguinho! Boa, neguinho do cabrão! Ele me roubar com a faca aí! Ele está subindo para comprar o pão! Falei com o China aí! Vou roubar você, rapaz! Vou me roubar, velho! Por que você não meteu uma porra nele, rapaz? Como é que é porra nele sem o aval, velho? Do velho, velho! Mas está roubando, velho! Tem que roubar, gruda ele, velho! Chega na China! Eu dei ele para se urrar e o cara conseguiu correr, velho! Desce o avalto aí, velho! Mas é isso, velho! Vamos passar um aviso para os caras aqui, velho! Fica na atividade aí, velho! Memorou, rapaz! Vamos ver esse baguinho aí! Então a gente tem que pegar esse neguinho aí, velho! Está roubando demais! Esse filho do cabrão, rapaz! Quando eu botar a mão nele, ele vai ver como é que é! Querendo atrasar o lado no bagulho, velho! Cara da puta! Os caras aí... E aí, velho, e aí, velho! Olha o cara, rapaz! O cara pulou ali todos os matos e ninguém achou, rapaz! Não achou o quê, rapaz? Mas está virando bagunça isso aqui, rapaz! É que tem que chegar no velho, rapaz! Você é de manto, não conseguiu pegar o cara o quê, rapaz? O cara é rápido! Essa atrasada aí me chamando de joca e qual foi, rapaz! E ela tem que fazer o negócio aqui, velho! Ô, velho, mete o pé! Vai, velho, mete o pé! Vai, vai, vai! Ih, velho, vamos fazer esse bagulho virar, rapaz, rapaz! Da doze é o seguinte! Da doze o quê, velho? Se nós venceu no bagulho, tinha um neguinho assim na esquina! Nós pegou ele! Pegou, e aí? E aí era menino do velho que está na favela! Aí você sabia? Pera aí, para aí! Pera aí! Nós está escorado no bagulho! Escorado o quê, meu irmão? Você está viajando? É o que está aparecendo! Então nós era irmão? Está aparecendo! Nós está isso aí mesmo! E aí, vai fazer o quê, mano? Tem que ver o que é que vai fazer! Tem que ver! Que espera para ver demais, meu irmão! Está viajando! Falar o quê, mano? Eu estou com você! Está comigo, velho? E aí, está comigo mesmo? E aí, está comigo mesmo? Então vai vir novidade para a gente aí! Demorou! Pera aí! Porra, tá ligado que vai alombrar, né? Tá ligado! Colé, rapaz! O velho botou o menino na pista aí e não passou a diferença para a gente não foi, meu irmão! Colé! Eu já ganhei e foi com coroa, meu irmão! Está viajando! E agora quer me passar para trás! Olha, velho! Isso é aquele descarado dos gás de veneno na mente do coroa, rapaz! Olha! Vou passar a diferença para vocês aqui! Onde veio do gás? Então joga ele, meu irmão! Estou com você! Está mesmo com você! Que porra nenhuma, rapaz! Está ligado ou não? China... China ainda veio pagar de ideia, ainda não bagulho ainda, rapaz! Aí eu tomo um bote de pela sorte, rapaz! Larguei ganhando o bagulho! Chegou nem no rádio, não foi passar! Rapaz! Que onda, mano! Estou dizendo a você! Independente! Porém, estou com você! Ainda vi sua mulher também atrasada! Eu vou quebrar as pernas dela! Para lá que vai, rapaz! Então pronto! Então pronto! Estou com você! Estou cheio de odião mesmo nesse bagulho aí! Se tiver de quebrar, nós quebramos também! Aí também, irmão! Está com medo, rapaz! Aqui na sua! Piora a nossa! Piora de história, mano! Obrigado! É o teste! Tá melhor que Netflix! Mostra dia a dia! Quem assiste não resiste! Na periferia os conteúdos é o regime! Lá da favela e incentivar sair do crime! É o teste! Tá melhor que Netflix! Mostra dia a dia! Quem assiste não resiste! Na periferia os conteúdos é o regime! Lá da favela e incentivar sair do crime! Vamos lá para a atividade! Oxi, oxi, oxi! Qual foi aí? Vamos lá para cá! Vamos lá para cá! Arrascou todo mundo aí! Canta o carro! Canta! Bora! Ô família! Pega a visão aí! Os caras aqui apagando o nome do velho! Chega para cá! Arco beco! Oxi! Qual foi? Apagando o nome do velho aqui! Oxi, oxi, oxi! E vai se arrastar todo mundo! Arrascou! Bora família! Chega para cá para o beco! Pode ir! Está com uma ideia? Pode! Canta! A gente faz parte do coletivo Musas! Que é o Museu de Citeatro de Salvador! E normalmente quando a gente chega nas quebradas nas comunidades! Que a gente vê as parede assim! Que estão precisando de um pouco de tinta! De um pouco de cor! A gente sempre chega nas ideias! Para poder pintar e renovar né velho! Sacou? Então tipo... A gente viu que o beco estava precisando de uma cor! E a gente ia chegando nas ideias também! A gente ia apertar também! Ainda bem que vocês chegaram aí também! Porque a gente chegou aqui e não tinha ninguém! Né? A gente procurou! A gente sempre fez permissão! Para chegar na vontade! Para pintar também! Tá ligado? Então... É isso! É fazer o grafite e colorir a comunidade! Mas correu a parede errada rapaz! Vai se arrasar! Pô! Vou até me sair! Que eu não quero nem ver sair! Alô! Oi! Eu não estou podendo falar agora não! Eu já sei já! Essa foto da rua está enorme! Não! Mas... Eu estou aqui ainda! Eu ainda estou aqui ainda! Só que ele está dormindo! Depois eu te ligo! É... Já sei tudo! Tchau! Acorda! Bom dia! Bom dia, meu amor! Bom dia! E é que você está toda amigadíssima! Ai! Eu tenho que ir para casa! Gostou da nossa noite? Gostei! Gostou mesmo! Gostei! Por que você está pensando para ir para casa? Porque você parece que só quer me usar! Me trouxe aqui! Fica aí dormindo e me deixa aqui sozinha! Tchau! 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 Pra galera encostar, pra ver os gurias, as crianças, pra ver como é que a parada funciona. Eu vou falar algum negócio pra você, Buzé. Assim como fosse pintor aí, pedir a seus alemão, vamos chegar mais cedo, viu? Não gosto de pano de milho e ano não. Logo bolado com essas ondas. Mati, mano. Dia a dia, quem assistir não existe. Chora, mestre de barra. Fala, mestre de barra. E aí, meu velho. Daqui a pouco eu tô lá embaixo, mano. E aí, velho. Até vocês aí. E aí, meu beco inteiro agora. Tá maluco? A vida toda. É isso? A vida toda mesmo. Não é isso? Não precisar de uma coisa só pra chegar na linha. Amorou. Agora vai ser a pancada que você viu, que não tá com amor. Bora. A gente tem que ficar sozinho aqui, ó. Valeu. A cabideira tá ativada lá, não, tá biqueira lá. Estentei aqui esperando vocês aí. Tá batendo. Nada do Kurochal. Nada do Kurochal. Eu cheguei na linha dele aqui, nem respondeu nem nada. É isso meu, tô dando rolê na favela aí que eu vou chegar ali. Meu neguinho. Tô dando rolê na favela. É, velho. Tô batendo, velho. Você vê o Lacoste, velho. Falei com ele também, dá um salve nele. Lacoste, acho que já tá chegando aí já, velho. Fala comigo aqui. Demorou. Fala que vai brotar aqui na central. Demorou. Chega ali que eu vou... Vou dar um salve na mãozinha ali com o neguinho ali. Quer? É, qualquer coisa traga alguma pra mim lá que eu terminei com a outra lá, velho. Só a chissu, você dá. Ainda bem que eu sou casado. Boa, fuzinho. Tudo bom? Hoje, tá tendo o que aqui? Por pintar, né? Tá dando uma nova cara o bico, né? Porra, tá ficando massa, velho. É. Oi. Olha. Não, fecha toda a vida, né? Massa. Que massa. Que massa. Boa tarde, gente. Olha. 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 Olha pra isso, que bonito. Obrigado. Massimo respeito, viu, moço? Tá ótimo, tá lindo. Obrigado. A favela tá ficando bonita, viu? Olhando assim, não dá nem vontade de me sair daqui. Até bonitinho, viu? É o peste, né? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Fala, John. Fala. Massimo respeito, hein, negu. Olha, velho. Olha esses caras aí, moço. Que chá que tá trazendo pra favela. Não, porque tu não avisou desse estuete aí também, moço. Olha, esse brechê é muita bala, velho. Você é maluco, hein? Você vai ficar na onda, tá ligado, moço. Bala nele também, hein? Você é doido mesmo. Eu tô vendo que tinha mais disposição. Aí dá esse bala aí. Joga logo ele geral em todo mundo. E é como? E aí, vai pra onde, meu? Vai mesmo. Banda um pé aqui, meu. Lantar-me aqui, hein? Vamos ver. Oi. Qualquer coisa zoada aí, moço? 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 Olha, rapaz. O Johnny é amiguinho, rapaz aí. Pra não ficar muito rendendo isso aí, tá ligado? Não, não. As demoras só suas, moço. Quando eu falo, me mata esses caras assim, eu já fico logo. Eu te melhora, não. Senão elas explodem tudo aí e acabou, parceiro. Fica no negócio de aturando esse bagulho aí. Tá demorando, moço. Essas coisas. Tá ligado não, amiga? Isso é meu pitbull. É, cara. É, cara. É, cara. Tinha de olho pra escutar uma coisa aqui. Percebo. Na paz. Que aí, anu? Faste com respeito. E aí meu velho? Olha a cindalha da Peppa aí para a roda. O que é que é copo de tchau? Pô, tchau está mais a lei, velho. Mais a lei, se liga, passei um minhão para você aí, velho. Ficando já bolado já, tá ligado? Um bocado de bagulho maior errado aí na favela aí, tá ligado? Nós guerreou por essa favela aqui, né Lacoxo? Toda vida. Toda vida, você está me escutando? Estou, pô, estou escutando. Nós guerreou nesse bagulho que nós matou o Bino, tá ligado? Que tem um bocado de bagulho maior errado aí, passei. Já estou empilhado. Negócio de geá vindo de rancinho para cima de nós. Não pode, não apoio isso, eu faço o quê? Quem foi que matou o Bino comigo? Foi nós, velho. Quem foi que matou o Bino comigo? Foi eu, velho. Então pronto, era para você que estava com a favelinha lá, passei um bocado de bagulho maior errado. Então, estou passando a visão para você aqui, porque você está ligado? Nós estamos aqui das antigas, eu confio em você, velho. Mas aí está ligado? Que os caras estão aí no rio ouço no bagulho aqui, meu filho. Os caras comem a carne? Estou errado. Estou errado. Estou tudo errado aí, mas eu fico só. Mas aí é você que sabe, estou passando a transferência para você. Se você ficar no meu caminho também... É doido assim, velho. Não, não dá. A gente está de maldade, velho. Não, estou passando a transferência aqui. No máximo então, fico com você, velho. É sua, velho. Já vou encostar mais para o bocadinho aqui agora. Não, fique para a sua caminhada, faça a sua caminhada. Pelo certo, estou passando a transferência, porque em qualquer momento o bagulho fica louco. Não fica todo isso aí, não. Está batendo. Está batendo? Ó, parceiro, ó. No preto e no branco, parceiro. Nós vamos caminhar para cima de chão. Você está com nós ou está contra? Com você, velho. E o que eu venho aqui, dependendo de qualquer coisa aqui não, velho. Olha, rapaz, que ele vai matar o corajão. Vai que ele está descarado, velho. Pegar esse corajão aqui, passando por uma coroa. Está ligado, velho. É isso. Está rodada de sua, velho. E aí? E aí? E aí que nós está aí naquele fim. Qualquer coisa, a bomba estoura aí. Para lá que vai, homem. Para lá que vai. Que é o crime para estar viajando, velho. Não é menino, não, pô. Estou desligado e vai para a toca, velho. Cara, descarga. Para o coroa. Toca, velho. Toca, velho. Se liga com esse cara. Para o coroa. Tchau, velho. Se liga, velho. Está ouvindo? Esse nega aí, velho. Ô, velho. Vê se tem como me tirar daqui, dentro aqui, velho. Caralho, quer matar o corajão, velho. Pelo amor de Deus, passando. Não deixa eu morrer, não. Também não, na moral, velho. Está ouvindo? Porra, de novo esse negócio aí, velho. Você é doida, velho. Os caras vão fazer o quê, velho. Os caras vão fazer a mesma batida que a gente, velho. É de boa, velho. Você é doida, velho. Já é, velho. Já é de boa. Deixa eu ver. É, vinha por cima, pelo menos. Te dá um jogo nesse bicho. Bicho, bicho, sai, velho. Pelo menos. Fala aqui em Milão. Tipo assim. Só para sair daqui, passei. Demora mesmo. Já é. Já é. Chega porra nenhuma. Toda hora já me livre de uma laranjada. Eu vou de novo, velho. Eu quero parar com esse negócio aí. Vamos assassinar. Para o cara ficar, velho. Você é doida. E aí, rapaziada, tá precisando de alguma coisa aí? Não, tá tranquilo. Tá de boa. De boa. É, rapaziada. Tá bom, burrato. Posso me ter um espelho? Passou o despeito, mano. E aí, Diboro? E aí? Tá precisando de alguma coça? Tá batendo tudo. Tá de boa, velho, não liga só aí agora não, na moral, vamos. Ó, o gringo! Pô, pra fô de cabeleira, rapaz. Ah, tá comendo esse puto. Fala, Lili. Fala, velho. É, mano. É, chegou aí, vou dar atenção lá embaixo. Fô de par. É, sim, tamo junto. E aí, qual foi? Qual é a boa, como é que você está? Estou bem, a família lá, como é que está? Estou bem, é uma graça da dúvida. Vem cá, rapaz, só você para a missão, não é, mano? Qual foi, mano? Fez um desincontro para pagar um cartão aí, não, querido? Pô, viado, o dinheiro que eu estava na mão não pude, velho. Que eu tive que dar com a minha coroa, velho. Que eu estava doente lá, velho. Você não tem que salvar sem irmão, não, velho? Porra, sacana. Que sacana aí, velho? Maluco é esse sacana, cara, poxa, velho. Qual foi? Fala, fala aí, homem. E aí? E aí, pai, satisfação. E aí, pai? Qual foi o sacana da favela aí, velho? Qual foi? Estou precisando de uma moeda emprestada aí, velho. Qual foi? Quem é quanto? Estou precisando de 100 para pagar o cartão, velho. 100 para 130? É posto. Então me vê 300 aí, velho? 390. Fechou, e aí? Fechou. Qual foi o seu pix? 71, volto. 91, 73. 91, 42. Veja aí, chegou. 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 Mais tarde a gente se bate lá, mais tarde. Peguei o dinheiro do cartão aqui já. Você arruma aí que a gente vai na praia. Comer um peixe, tomar uma gelada. Estou chegando, vai ver. No final dia, o que deu que deu que deu, o que deu que deu que deu. O que deu que deu que deu que deu, o que deu que deu. O que deu que deu que deu, foi melhor para defender. Você viajou, né? Claro. O Dijão está guardado. O dele está bem guardado. Está demais. O Dijão está demais. Mas o Chá, os que passam na mão pela cabeça, está um bagulho doido, velho. Ele vai se vir. O Chá passa a mão na cabeça de todo mundo, mano. Na mão de todo mundo. O inimigo quer vir da tapa nas caixas dos peitos, porra. Aqui estou guerreando, dando tiro, para lá e para cá. É, é brincadeira. Eu tenho que ir para casa, eu estou indo, mano. É brincadeira. É um bagulho ferrado. Era para não arrepender ele, velho. É um homicida, velho. Igual a visão. Alessandro que reúne, que desgrama. Alessandro que reúne, que desgrama. Espera aí, rapá. Nós fomos lá na U para lá, rapá. Guerreou sem miséria, rapá. Nós está aqui de dia, de noite, fazendo sol, chovendo. Espera aí também, rapá. Nós que é o crime aqui nesse bagulho, mano. A visão do certo mesmo. Se chegar na ideia maior aí, velho, não passa frio não. Não passa nada, velho. Esses caras perdem a ideia aí, meu velho. Você é maluca, velho? Você faz valer grandão aí, rapá. Os moradores, quando você chega, os moradores lhe tratam como? Ele chega aí, ninguém nem fala com ele. Fecha a porta, rapá. Está viajando, hein? Está batendo o meu. Eu já reparei esse lugar, velho. Está de boa. Está bagulho. Igual esse bagulho da favelinha lá, velho. Alessandro, Alessandro que deu tiro no fogo não, rapá. Está lá de frente. Quem era para estar lá? Dê a visão aí, pelos corretos. Você está segurando lá. Dê a visão. Eu só gosto de abraçar a ideia, velho. Agora o que acontece é você se mandar pegar? Amor, você está ligado, né? Felipe. Sim, Pedro. Pronto, vai para lá quem vai. Sim, senhor. Procura dar um apoio azulão lá, que a azulão está lá do outro lado sozinho. Eu vou encostar, pô. Dá um apoio lá também. Vai encostar. Mas pega na hora de mais tarde. Está na hora de almoço já. Estou ligado. Na hora mais tarde você pega a mercadoria. Já está embalada lá já. Na hora de você dar um apoio. Dá um apoio lá meio que eu estou subindo de lá, velho. Só puxar o sal. Pô, é um bagulho doido. Moia a mão, velho. Vamos virar saudade, hein? E aí, gringo. Bateu? Foi bom. Agora ela está trampando ali. Subiu aqui de um monte de caratá, vai. Fazer essa parede, fazer esse cara que vai fazer um bicicleta. Celso. Aposto! Não consegui tudo direito. Pó, velho. Nós temos essa comunidade no cabocos que o atcho. Pena, velho. O tapa aí. Pá, viu, dava, parada, velho. Isso aí é arte de cultura, velho, velho. Fazer igual o farma. Bandido é cultura. Aperador na proteção Está descarado Está descarado Estou chegando na central aqui agora Esse parceiro mandou brotar Daqui a pouco chega você que eu vou dar atenção ao parceiro aqui Fala, imperador E aí, mano? Boa, demorou Qual foi que está aqui embaixo na central? A vida toda, mano Pô, mano, o coroa está aí na pista Os caras estão pichando o beco, tá ligado? Dá um tempo comigo aí, mano? Ah, é sim Já é? Vou dar sustentado aqui com você Pô, você está guardando para porra, parou de correr também Eu vou aguentar o quê? Eu vou voltar a treinar aí Que o bagulho está doido mesmo, mano Pô, está precisando Mas e aí, como é que está, velho? Estou bem, graças a Deus, o cara está pichando a parede lá em cima do beco lá, hein? É, velho, o bagulho vai ficar a mil graus lá, rapaz É sim Pô, estou muito perto de você Desafasta aí, parceira, minha puta aí Qual foi? Porque você não chega para o lado de lá, mano? Pega aquela quina ali, ó Ainda bem para cá, para a ideia Rapaz, que viagem desse Jean Anderson Toca, velho, se liga, pelo amor de Deus Toca, velho, se liga, pelo amor de Deus Você quer matar, tchau, velho, se liga esses caras aí, velho Quem, velho? Você é doida, velho João Lacox, o neguinho, velho, velho Ô, velho, se liga e toca, velho Toca, você está cobrindo, toca Você quer matar? Você quer matar? Eu quero a mesma batida, você é doida, velho Volta o raio pra mim, toca, volta o raio pra mim, um só, um só Toca, velho, bota um raio pra mim, um só Você não pare com isso, você vai ver Se liga, toca, pelo amor de Deus Se liga, parceiro Volta o raio pra mim, um raio só, parceiro Volta o raio pra mim, um raio só Pelo amor de Deus, toca Você quer tomar um bagulho de salve, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, toca Você está comigo ou não está, porra Você está comigo ou não está essa porra aí, velho Pelo amor de Deus, toca Volta o raio pra mim, toca Se liga esses caras, toca Pô, velho, os caras querem tomar o bagulho do culo da salve Os caras é a mesma batida que a gente, velho Os caras é a mesma batida que os caras... Os caras é descarados, os caras querem tomar o bagulho do corolo, velho Pô, velho, se liga, velho Pô, se liga, eu não tenho um, mano Só um raio só, velho Que raio, velho Só um só, velho, só um pino, só um pino Pelo amor de Deus, toca Não tem não, velho, não tem não Então, porra, bota um pino pra mim nesse aí, velho Como você está, velho Azulado, o cara vai falando, você é doido Eu vi, eu vi, eu vi Eu não sou uma coisa, eu vi, eu vi e vi Eu vi e vi Eles falam lá, velho Que maluco, velho Que maluco, velho Vai não, velho, eles querem uma batida aí Já sacanizei Tu falar a verdade é você, velho Tu falar a verdade é você, pelo amor de Deus Se liga aí, velho Se liga é você, porra Se liga é você, essa porra aí, velho Até que é do coroachá, velho Até que é do coroachá do coroachá Eu sou o pitbull do velho Você está ouvindo o que eu estou falando a você? Quem você é, porra nenhuma, rapaz Quem é pitbull do coroachá sou eu, original da parada Ok? Bota um raio pra mim aí, velho Esqueça a raio, velho Quero sair de mim, velho Quero sair de você, velho Mas eu mesmo me dei pra pegar um raio aí Bota um raio pra mim aí, parceiro namorou mesmo Não pode dar não, velho Não tem não, vou dar não Já é Se liga aí no fundo aí, velho Não tem se ligar nada, rapaz Não vai se ligar porra nenhuma Escarado Pega a visão aí, velho No fundo aí, velho Bota um raio pra mim que eu vou pegar a visão em tudo aqui Não tem não, velho Só um raio que você vai ver Eu vou entrar em 60 para você Não tem sessenta para você Não tem não, meu filho Não tem nada, você não está demais os caras já Vai para onde, velho? Se liga aí, ó Se liga aí é só Jesus na causa, velho Calma, estou na festa de mil graus ali, ó Não vai Não vai O que, rapaz? Escute que eu vou lhe dizer Fale Por favor É uma passada, uma morte Não passe Está por ali, rapaz Ô bacon Você está comigo ou não está, velho? Pera, amor de Deus Para com isso, rapaz Escute que eu vou lhe falar Escute Ouça Fecha a boca Uma 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 passada Não vai Não vai Está por ali Não Você é meu amigo do ar Meu Deus Esse cara só quer morrer, velho Não vai Não vai Não vai Não vai Meu Deus Que presepada é isso aí, F? Ô pai A gente vai passar aqui Boa tarde E aí? Aperta a mão do cara aí, velho A gente vai passar por aí Que a gente vai para lá Porra, debaixo lá, velho Não é assim, não Não está vendo nós, velho Pai, me desculpe aí Que ele não está bem na vida Volta, 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 volta Eu falei a você Agoniação aqui no pé do ouvido, ó Vai, vai, vai Eu falei a você de gama Não passa lá, não Eu vou passar no amor Porra Porra Isso que vai estimular Meu Deus Meu Deus Eu não estou conseguindo falar com o Kurochal não, velho Ó pai, deu um dia ligado Porra Deu um dia ligado Caralho Meu Kurochal Meu Kurochal Veja aí, meu pai Na moral de sua missão aí, por favor Pelo amor de Deus Você bota um raio para mim aqui Que ele vai na moral Porque esse cara está aqui para a coroa Andar com o senhor, hein, meu? Vai na moral mesmo Toca, a coroa me dá um raio nisso aí Toca na moral Ei, velho Olha o cara aí Olha o cara aí Deixa eu passar As caras passam para você, ó Quem botou vocês na parada? Quem foi eu? Você saiu aí com muitos caras aí Eu botei até você Bota de novo na parada aí, rapaz O que você quer? Não pode botar um raio para mim não, hein? Bota um raio para mim aí, velho Você está comendo seu juízo aí Você está comendo seu juízo aí Você está comendo seu juízo aí Porque eu sou o pitbull do velho, rapaz Eu pego daquele jeito, rapaz Eu não sei você sair com muitos aí não Que é bunda mole não, rapaz O que? Bota um raio para mim aí, vai Para o serviço, eu pego aqueles caras ali Vai Você é marinha da porra aí Bota um raio para mim aí, vai Bota um raio para mim aí, vai Só droga aqui Que nada, rapaz Você está me sentindo com os caras você? Toca! Está me sentindo com os caras você, parceiro? Está me sentindo com os caras, parceiro? Eu estou não Olha lá, o parceiro Que eu botei até você botar na parada, parceiro Você vai se arrasar, parceiro Vou deixar sua cara toda de bala, hum Olha lá, o parceiro Quem botar você nesse trânsito aqui foi eu, rapaz Você sai com muitos caras do robô Não cai de gente aí, rapaz Eu botei até para você Você bota a parada aí, rapaz O que você quer? É o que, rapaz? Bota de estorinha, rapaz O que você quer, rapaz O que você quer, rapaz O que você está despertando? Chegando agora aí Para mim, você vai fechar com os caras para mim Na minha visão, rapaz O que você quer? Olha aí Se eu der um raio aqui Se eu acima de você, vai se fuder, velho Está ouvindo, rapaz? Está ouvindo, hein? Se eu der um raio aqui Se eu acima de você, vai se fuder, toca Se eu acima de você, vai se fuder, toca Se eu acima de você, vai se fuder lá da vida Eita, porra Eita Quem é, rapaz? Qual é o pé, rapaz? Você quer ir fechar para cá O pânico aí, rapaz Pânico com o que rapaz? Com o caras batendo em uma guia Para perceber que era uma coisa aí, rapaz Para perceber que era aquela dos caras dos alemãos, rapaz Que logo? Se liga aí com um negócio aí, rapaz Você quer ir fechar para mim você aqui, rapaz Que você quer? O vácuo que você quer Aqui, para amor de Deus, rapaz Que te segundar aqui Aqui para você, rapaz Você é menino Eu sou o pitbull do velho Que que você quer? Tem alguma ideia para me dar aqui para você, para amor de Deus, rapaz você é como os caras daí, velho eu vou ter tempo de você botar uma parada aí, velho eu vou tirar uma concentração aqui sim, concentração aqui, velho cofre esses caras, vem cá, velho vem cá, velho você está comigo mesmo, velho? estou sim, velho, você é doido olha o mecânico, você está comigo mesmo? claro que eu estou eu estou assistindo você com os alemão, parceiro está mexendo comigo mesmo, velho? claro que eu estou está comigo mesmo? toca! estou na visão aqui, velho olha lá, parceiro, só bebeu você só bebeu você vai se fuder, velho, toca dá cheque, só bebeu você vai se fuder, parceiro dá cheque, velho de nada, rapaz você vai ficar nessa lombra aí, né? cata demais esse cara aí, velho coleia, velho coleia mano, eu falei para você não vá para lá não, velho faz a gente tomar porrada, mano toma não, pô não toma não vou pedir para minha mãe me mandar para o interior, velho que interior, mãe? nós é cria, mano cria como, mano? você não pode passar mais é lá embaixo lá naquela entrada também a gente não pode mais passar é desse jeito que a gente é cria? pior que é, velho é desse jeito que a gente é cria? mas você sabe que é nosso aqui lá de boa, pô estou vendo o conhecimento que a gente tem aqui eu falo, vai passa pelos caras nós não tem medo não, pô estou com uma brigada, pô estou com uma brigada, pô a gente está cheio de conhecimento aqui a gente está cheio de conhecimento muito conhecimento, estou vendo você parece que é doido eu falo, mano para de medo para de medo ó eu estou tonto para com isso, mano para, pô para, pô calma, você calma você calma, pô para com isso, pô você é meu brodão você é meu irmão de coração, pô você está maluca oxi você mesmo, pai não vale você mesmo ó, pai essa daqui está zero a pivete nem uma décima no treino com uma décima pivete aquela máscara toda ela fica brilhando pivete estou vendendo barato a conta aí, pai 250 250 200 não morre não, velho fechou fechou vou sair montante demorou é isso e aí, pai chega aí porra, só vô tá tudo qual foi, rapel você segurou o neguinho ontem aí, pô segurou o neguinho ali ontem ali parece que é sabonete desceu escurei bolinhos aí pô desceu correndo aí é mesmo pô, porque não matou logo o cara como é que mata tem um cara nas mãos, velho tem um aval, né, velho do Curu, curu aspirei o aval aí quando eu vi o rádio ele desceu aí correndo pô, e desceu por lá embaixo ainda desceu atrás dele aí e os cara pensou que foi o que tava roubando pô, que viagem é essa? pô, pô ainda me deu uma tapa nas costas aqui, pô foi mesmo, velho porra tô todo pra pegar esse bicho se eu pegar ele vai ser sem ideia, lá pô qual foi aí da caixinha? até a JBL que eu peguei na mão do filante original 200 não, paguei, mo pô que rola que eu vi aí fazer um som qual foi? demorou deixa lá que daqui a pouco eu passo lá valeu, valeu pega a vida toda, pai visão aí não era pra me ter dado droga esse bicho, velho descaça, velho pai, o bicho surtou agora aí, velho não dei muito ideia o cara, velho vai ser mais nesses caras aí, ô se liga, não toca claro, velho vai ficar tirando a concentração aí, velho liga nesses caras que vivemos alemão, parceiro tá comigo tá comigo, toca claro, velho toda a vida, velho já, velho tá comigo mesmo, né? toca também, velho deixa pra aí, velho deixa pra aí, como fica, velho qual foi, velho? 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 maravilhoso tá ficando tá mais이가 na outra, na outra a gente é vida pra todos então ainda tá indo . 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 Dizem que ia comprar o pão e voltar, eu acho que o cara é coaí, você encurralou o cara, o cara me tropeu, tá vendo? Fala pra você que o bagulho resolve na conversa, chega já na agressividade, não vai sabendo proceder do ano. Os cara deixou o bagulho lindo aí, velho. Massa um monte de respeito desse trabalho, velho. Ó o pai. O que foi que isso foi aqui, velho? Aí foi ali. Ali. Olha ali. E aí? Bateu, o pai. Tamo junto. Sim, velho, deixa o que você quer, tomando a minivão. Sim, meu irmão. Vem aqui em cima de rolar, posso ir mais não? A viadinha que tá sendo procurada é você, né, irmão? Oi. Cozinha. Oi, peraí. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa, tudo bem. Eu aluguei essa casa aqui, tô novato, não sei onde é que tem mercado, padaria. Pode me dar informação? Posso, você atravessa esse campo aqui ó, vira à direita. Coloca ali na frente. De boa? De boa. Valeu, mano. Aqui, não é? Não é? É, mas uma família? É, mas uma família e não é uma família. Não é que tem nada. Tô querendo. Tô querendo. Não precisa ter nada de coroa, mas de coroa, mas de coro, mas de coroa tem bimão, mas quando antes de coro, mas de coro, mas de coro. É melhor que Netflix, mostra dia a dia, quem assiste não resiste, na periferia os conteúdos é o regime, cada favela incentiva a sair do crime, é o peste, tá melhor que Netflix, mostra dia a dia, não assiste nada, pera aí, negu, pera aí, negu, desgança, você tentou me roubar, sacado rapaz, toda vez esse cara aparece, ele some como na noite ele desaparece rapaz, desgrava, como é que esse cara estava escondido aí rapaz, ninguém chega esse cara não, esse cara é mágico, ele é mágico, esse negu vai se fuder meu filho, o bagulho tem ideia não é assim não, mano, os cara vai pagar ele, os parceiros vão chegar na ideia dos parceiros, os parceiros vai quebrar a cara dele, rapaz, se cuida aí que esse bairro é perigoso, que nada mano, o máximo de respeito e satisfação é muito obrigado, mas irmão, o bagulho aqui tem ideia amor, os cara vai pegar ele, esse negu vai ó, subimos, estamos juntos parceiros, valeu, que maravilha, maluco, que bairro desgraçado esse do peste, meu Deus, estou fora, comprei minha casa aqui, aluguei a porra da casa aqui, mas estou pensando o que eu vou fazer, viu, malucado, casinha aqui em casa, meu filho, eu trouxe você pra cá que a gente vai fazer orçamento lá na casa da mulher lá, o serviço é bom pra nós, meu filho, mas você em vez de fazer orçamento pelos apilates, velho, mas aqui eu vou abater já no valor, meu filho, eu estou firmado aqui, meu filho, fique de boa tarde menina, boa tarde, boa tarde, boa tarde, o senhor, onde é a rua da paz aqui, essa daqui ó, entrando nessa rua aqui ó, virando pra cara, é, você não é envolvida não, né, não, botar nas bocadas aí, eu fico cismada, viu, pai, só entrar, valeu mãe, valeu, você tem que ter esse motor da escola, que você colocou a minha, vàoi, não, pergunta mesmo, pai, fico cismada, estando nas bocadas assim, aqui o que dá em uma favela, dá na outra, é tudo bem, naquilo, não, 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 você está viajando, está pensando que eu estou com medo, a sua cara de medeirinha pai os caras fazerem qualquer coisa minha tem que chegar na linha do velho pai então meu filho todas as favelas é a mesma batida pai está viajando você está com medo de quem? o meu está cimado vai lá vai onde ela fala pra mim? vai lá ela está chegando aqui quem vai lá é miséria que eu não vou não pai o filho já está aqui no meio da ladeira já bora lá descer é mais fácil pai bora bora rapaz dois caras de moda ficam cismados se fosse para os caras mexerem já tinha mexido já rapaz é calma o número da casa entendeu aí tem que pensar de que mano não tem que ser trabalhador ninguém vai mexer com a gente aqui não pai mas vai com medo todo faloso pai cara todo de sincrona a favela discrimina lá pô está aí viajando é você está parecendo um palhaço isso assim tem que ser de nada e aí calma a moeda da casa 320 Boa, meio-dia, velho. Isso é hora, velho. Boa, velho. Só dorme. E aí? Tá segurando aqui, hein? Tô segurando branco, velho. Boa, e a massa? Pô, a massa tá faltando, mano. Tô esperando chegar o carregamento aí. Pestelinho de com massa na pistela aí? Não. Poxa, pegando e ficando. Tem lá, hein? Traz logo. E aí? Mentira. Mostrinha. E aí, bicha? Como é que tá, moleque? Você e você? Tava por onde? Tava na Europa, meu filho. Com os boys ricos lá, meu amor. Só de que ela fala em espanhol, meu amor. Uxi, babado, filha. E já tá indo pra onde? Bora ver aquele joque ali, ver se eu pegar uma massa, meu amor. Você não muda, né, velho? Mentira. Filiconada, mona. Filiconada, tive foi filho, velho. Sai aquela mensagem. Que gostoso. Era doido pra dar chupada nele, meu amor. É que eu vou chegar na sua vida. Não, vou pegar a mulher de... Sai, meu amor. Se manca, meu amor. Ele é meu ex, meu amor. Seu ex? É. Ai, meu amor. Homem de mulher, né? Eu pego você sim, meu amor. Pode pegar. Tira a mão. Sai, se manca, meu amor. Boa tarde, bebê. Boa tarde. E aí, vida? Vida não, parceiro. Eu sou joque. Ai, eu sou alequina. Eu sou coriga. Eu sou o que você quiser, meu amor. Me dá massa aí, vai. É 10 ou 20, meu amor. Tem de 30, não é? Não. Me dá de 20 mesmo. Foda a minha mão, parceiro. Ai, que rosto. Já pode pegar uma. Eu subo até a alma. Vai se for o caralho. Vai, vai, vai. Você sai, vai. Vai, bate aí, vai. Não, bate aí. Vai, desgraça. Vai. Isso aqui é o velho. Isso aqui é legal. Eu gosto de... Comédia de áudio. Ó, parceiro. E aí, vida? Bora lá e fumar um maisinho, bora. Vamos. Você sabe onde é que fica a casa de... Dona Gracinha. Gracinha do geladinho? Sim. Ó, você vai subir aqui. Vem com a primeira esquerda. Você vai virar. Pera aí. Deixa o cara trabalhar. Deixa eu falar, meu amor. Que você vai virar. Você me pede informação. Eu estou botando queixo. Vem botar queixo comigo. Desgraça. Não viaje não, viu? Você me conhece de onde, rapaz? E você me conhece de onde, meu amor? Vai se beijar aqui mesmo, velho? Ah, vai botando queixo com o viado, meu amor. Aqui é mais embaixo. O bagulho aqui é diferente. Vai que é lindo, meu amor. Onde é que fica, pai? Você vai virar lá. Aí depois você vai descer. Quando você descer, você olhar aqui, você enxergar. Você vai bater no botão, entendeu? Escolar 50, foda-se. Vai deixar eu tomar uma dona? Depende de você. Isso fica feio para você. Eu quero dinheiro fácil, pai. Não acredito, sabe? Deixa eu fazer tudo cruz. E aí, rasta? E aí, rasta? E aí, rasta? Qual foi, guarita? Como é que está a situação aí? A parte está de boa, velho. Está de boa mesmo? Está. É sim, cheguei na loja, ativa tudo. De lixo. E vem essa coisa dos usuários e nunca vim comprando droga aqui. Estou por fora, meu amor? Não, 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 velho. Qual foi dele aí, rasta? Estou por fora, mano. Você conhece? Não, 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 não. Eu quero pegar a vila também para não ficar xipando a gente aqui. Você conhece ele, rapaz? Isso não, eu peguei agora, vai ser embarrado agora. Você que está lá em cima lá, velho. E aí, pelo menos não? E vem aqui, rapaz. Qual foi, de xia? Porra, não é mais de três dias lá, não escoltando o cara lá. Nada do cara chegar lá. Três dias e você está fazendo o que aqui nessa desgraça aqui embaixo, ó? Bota para a sua função lá, vá. Vou subir, vou subir lá. Atividade lá, e monitora esse novato aí, vô. É, você estava lá em cima lá, tu que veio passar o rádio, velho. Atividade, vô vendo esses caras novatos brotando aí, vô ali. Agora, três dias, o cara está escoltando, voando na ponta de casa e não viu. Como isso? Então, ela foi embora da favela, não está mais aí, não. Três dias, escoltando, ela não apareceu, ela foi embora da favela agora, hein? Não entendo esses caras, velho. A desgraça, manda eu pegar atividade para ele. Agora, manda me sair, está fazendo o que aqui, está fazendo o que aqui. Estou cheio de ódio desses bichos já, velho. É maluco. Opa, lá coroa aqui, não está vindo coroa. Aquele neguinho da Zara de Davos, lá do cima do chipar. Vê-se, me deixa eu falar. Vê-se ele mesmo, deixa ele passar, pô, isso aqui está de bobeira. Ele foi pro próprio. Chega aí, neguinho. Neguinho, no máximo de respeito, encosta aí rápido e ligeiro. Bora, seu cú. Ô, pai, que era o pastor me esperando ali. Foi prazer, viu? Vamos chamar. Vem, vem, vem adiante do outro lado. Fiz o que agora? De novo? Ué, neguinho, nem falei nada com você, você já está chorando pra que esse pânico tudo? Eu quero saber o que é que vocês têm comigo, velho. Você já está roborizando sua mente lá, é? Não, não está tudo na paz, velho. Vem cá, vem cá, calma. Já fui comprar o pão, né? Então, você passou por lá, né? Viu o da dúzia? Viu o parma? Estava armado? Ô, velho, deixa eu falar um negócio com você. Estava armado, neguinho. Eu posso cozinhar, lavar, passar, comprar, trazer água, trazer café pra você. O que você quiser, eu faço, meu velho. Mas eu não posso fazer, não. Quer ser minha mulher também? Minha mulher já faz tudo isso por mim. Quer sentar também? E sobe? Aí você quer... Vem cá, neguinho. Vem cá. Desculpa, velho. Desculpa, velho. Foi mal o que, rapaz? Cara, negu, tá procurando... Adiante seu lado aí. Tá procurando viadagem? Bora, seu cú. Desculpa, meu velho. Ó, e outra. Vem cá, vem cá, vem cá. Bora, vem cá. Vem cá. Vem cá. Você vai agora, sua paquete, você vai xifar os caras lá pra mim. Se você não xifar, já sabe, né? Agora foi assim, na próxima vez. Pô, adiante seu lado logo aí. Vai, adiante seu lado, vai. Vai. Vou procurar. Errou a liga, velho. Não dá pra errar, não, mano. Vai lá. Negócio de pano, negócio de pano, negócio de... Rapaz, dá pra procurar. Rapaz, o pessoal com cadeira tá de bobeira na desgraça. Tá viajando. Xipa a desgraça do Dados e do Parma lá, rapaz. Tô muito barro, cheio de ódio. Tô cheio de ódio, rapaz. Tá o quê, rapaz? Não pode saber se aconteceu comigo, não. O bagulho vai virar. O cara é que tem jeito, não. É, não. É, não. Eu me encurrado, rapaz. Não faço nada com ninguém. O que? Eu tô comprando comigo, velho. É, é só ladrão mesmo? É só ladrão, não. O quê, rapaz? É, tem coisa de berrigar, né? Eu vou chorar todo mundo, velho. Vou arrancar as pernas daquele cadeira, meu primeiro. Que desgraça, por isso que é cadeira, de sinal, rapaz. Que ódio, mano. E aí, cês puto, como o mulher tá lindão, hein? E aí, qual foi desse desgajão aqui, rapaz? Opa, rapaz, nós pensamos. E o cidadão aqui vai pra cá de gracinha aqui, mano. Você já tá de onde, rapaz? A gente vai fazer orçamento aqui. Você já tá de onde, meu irmão? Tá, mas... Que rua? Tá perdido, meu irmão. Eu vi ver a moça, por gracinha aqui, eu... Pode ser que ela de gracinha, meu irmão. O quê? E você, rapaz, é maluco? Que é, velho? Que é, velho? Eu tô bolado já, velho. Fala do com o quê, meu irmão? Fala com o corão, liga pro corão. Eu quero falar com o corão. Você é maluco, vai lá, vai lá. Eu quero falar com o corão. Tá de boa, mano. Tá de boa, ninguém vai te corralar, meu irmão. Pô, velho, vai lá com o corão o quê, meu irmão. Pô, mano, é gracinha, mano? É, é gracinha. Valeu, mano, vai lá. É, não, aqui. Vai lá com o corão também, mano. Valeu. Bora, meu filho. Tem um cigarro aí? Vai, porra, que cigarro. Que aí, meu cigarro? Só é falar do corão que os caras já... Não, eu peguei visão que sem falar. Qualquer coisa que mexer comigo. Oi, segue da linha do corão aí, parceiro. Vai lá, meu filho. Já tá sabendo agora, ó. Que mulher que mora longe pra miséria essa mulher, meu irmão. Verdade. Eu vou quebrar 50 reais pra ela, só isso. Eu quero pegar o Parma, pegar... Tá ligado, o Parma é o único lugar que ele vai sentar. Na minha cadeira de moto não vai sentar mais porra nenhuma. É, soldados e tá ligado. Vou mandar cortar a língua de soldados e o Parma vai ficar... Foda hora. É, tá ligado. Tá ligado, né? Pô, cadê mais essa soldada puta, velho? Fala aí, ator. A minha ator, rapaz, tá falando agora de você, velho. Qual foi, tio? Qual foi essa caixinha aí, rapaz? Ah, super pegou a linha da mão do Tapia ali. Um olho aí, pô. Papia ali pra gente escutar um som, fica de bobeira aqui. Vixe, vixe. E aí? Vida toda. Agora sim, pai. Ela vai fumar um chá aí. Ficar de... É Lex. E essa? Tá novinha, velho? Pô, e aí? Top do reggae. Vai dar pra esse mano aí, velho? Pode gostar mesmo comigo? Meu Deus. Se viaja, segura aí que vão pegar a larica pra gente aí. Valeu, pai. Peguei a minha mão daí só pra não ficar de quebra. Vou até botar um solzinho aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vou botar o solzinho aqui. Vai lá, vai lá. 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 Vai lá. Vai lá, vai lá. É sim. Tá valendo. Qual foi o cara? Você só falta aí? Não sei se tá valendo. Qual foi ali, mano? Esses caras aí, velho? Olha o dano. O que é esse batalho ali? É, o dano desde cedo, velho, esses bichos. É, todo palango. Tá de chifão, e de sué. Qual foi esse maluco aí, velho? Porra, mas tem que ver, velho. Se for duvidado, é só dos aleróis. Vai tá chifando aqui. Vai lá, velho. 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 Todo paluso de silicone, velho. Qual foi, velho? Boa tarde, rapaz. Boa tarde, rapaz. Boa tarde, rapaz. Vem cá, rapaz. Vocês é da onde? É assim que você fala com o cara, rapaz. Não, rapaz. Não, rapaz. Esse aí foi um ensamento ali na casa de dona... Como é o nome dela mesmo? Dona Gracinha, moleque. Você tá se embolando com você, velho? Você sabe da onde? Você sabe da onde, rapaz. Que curral é esse, velho? Que curral é esse, velho? Que curral é esse, velho? Que curral é esse aqui? Que curral é esse aqui? Por que tu quer saber de onde eu sou, parceiro? Não, rapaz. Não, rapaz. Não, rapaz. A gente não mora nessa área aqui, velho. A boca tá tendo um porquê, parceiro. Por que não faz o para então aí? Faz o para para saber de onde nós é? Faz o para. Ô, China, velho. Chega aí, mano. Vou te passar uma visão. Esse doido aí, velho. Cara, tudo de ciclone, mano. Dá um para, mano. Tem que ver para a gente não se arrastar igual como aconteceu com o do Gás e da Doze, mano. Meu filho, você fica falando essas coisas aí. Lembre que a gente tá na área dos outros, pai. Tá na área dos outros, parceiro. Mas tem que botar medo também. Que o cara, como é que chega assim mais, parceiro? Sim, parceiro. E se o curral chega aí e pega a gente aqui, mostrando aqui? Você adianta que o curral vai estar na favela, velho? É. O curral nunca tá na favela, não, pô. Eu só criar também vai ser maluco, hein? Sim, parceiro. Mas a gente tá no lugar errado aqui, pai. Olha lá. Se eu for para a goeta do que é de você, você vai ver, meu pai. E aí, pai? Vai, vai, vai. Depois pode se sair, velho. Valeu, cara. E aí vai se sair. Bora, meu filho. Opa. Chama o parceiro aí para fazer. Para que eu tô até com o calor aqui, já. Fica esperando, pai, no máximo. Não, rapaz. Não precisa chamar, não. Não, eu vou ficar, pai. Não quer chamar o coroa para fazer. Para, chama a coroa, pai. Então, já é. Vou chamar o coroa aqui, velho. Não precisa chamar, não, pai. Bora simbora, pô. Os caras não já resolveu aqui com a gente? Para que vai esperar o cara, pai? Bora simbora, pai. Não, parceiro. Porque não é assim que trata convidado na favela, não, pai. No máximo de respeitinho. Tem que saber chegar e saber sair. Como é que... Se eu vinha, você quer ver e já não vinha mais. Tratando nós assim, tem que deixar nós à vontade, pai. No máximo. Se eu vinha falando assim, tem que saber de onde você é, pai. Não, mas não quer saber. Já é, já é. Não quer se sair não. Se eu quero parar, vou chamar o velho aqui, velho. Fala, meu velho. Ô, velho. Tem dois malucos aqui, ó. Querem falar com o senhor aqui, ó. Está uma agoniação da coroa, né? Na boca da central, velho. Costa cá. Só para nós, vou chegar mesmo. Não. Mas você não manda chamar o velho? Agora vai ter que esperar aí, parceiro. Não. Vai ter que esperar. Vai ter que esperar, velho. Oxi aí, mano. É para chamar o velho. Não quer para? Não, não. Não, não. Agora você vai ter que esperar aí. Ô, rapaziada. Não lembra mais o que ele fala, né? Porque ele é meio doodinho, pô. Na cabeça. Ele fica assim, pô. Está botando ideia no bagulho. Agora eu tenho que esperar o velho chegar aí. Não vai sair não. Você vai esperar? Vai. Eu tenho todo o tempo do mundo. Eu também tenho o tempo para dar lá. Eu tomando, paihão. Ele quer chamar agora? Paihão, fica calado, pai. Ô, velho. Bota um cigarro para me fumar aí. Oxi. É o quê aqui? É o quê? É brega. Está vendo alguma boteca aqui, parceiro? Está vendo aqui? Vende-se. Vende carro. Não, eu vou comprar e me desculpa. Vamos demorar para esse bicho. Ele é doidinho aí. Quando ele toma o remédio, fica assim, pô. Não vai demorar. Chega aqui, já botou no queixo, no bagulho. Está pensando que aqui não tem grana não, parceiro. Agora tem que esperar o velho chegar aí, pô. Se eu for para Goiás, por que de você, né? Eu boto só para puxar seu pé de noite, bô. Eu vou me respeitar, moleque. Eu estou falando assim que tem porra muito barra. Acontecer o quê, mano? Porra, se eu estiver aqui, porra, vai vir. Porra, se eu quero morrer aqui, né? Não precisa fazer o poder de voltar, nada. Porra, se eu for para o que quiser. Não, está de boa. Porra, se eu for para o que você está aqui. Porra, se eu for para o que você está aqui. Porra, se eu for para o que você está aqui. Não precisa falar porra, não, pô. Pega um café, traga água. Para que eu estou aqui. Está de boa, mano. Está de boa. Pode ser para de boa. Vai lá, está de boa. Desculpa, não é qualquer coisa. Não, está de boa, você é doida. Não precisa de parar não. O que o Rampo está sabendo disso. Eu te lembro o ex-dói, vai lá, pô. Pode ir. Eu posso passar de agora? Pode ser para de boa. Comunidade é sua, pai. Está de boa, pai. Embarar, pai. Está de boa, está de boa. Vai lá. Valeu. Vai, meu irmão. Porra. Caralho, velho. Ó, a escura está demorando. Ô, pai. Vê que era essa aí, pai. Menino, máximo de respeitivo. Aqui está com pressa. Vai esperar aí, parceiro. Vai chegar. É porque eu estou de rango já, pai. Dependente. Ninguém mandou você procurar essa agoninha aqui, não. Esse bicho aí, meu irmão. Ó, velho, aí, ó. Vida toda. Vida toda. Eu conheço esse cara de algum lugar, velho. Vida toda, meu velho. Vida toda, velho. Vida toda, velho. Vida toda, velho. Vida toda, velho. Boa tarde, pai. É, rapaziada, beleza? Ô, rapaz. Chega aí, pai. Concordo, seu filho. Como é que você passa no meio da maluca assim, não dá uma boa tarde? Ó, sim. Seu irmãozinho estava lá correndo. Mas é cachorro aqui que tu passa não vem lá? Irmão, não. Minha mãe não é sua mãe, parceiro. Ó, parceiro. Eu não te conheço de lugar nenhum. Nós é cria aqui do bagulho. Tá ligado não, parceiro? Tu tem que passar na maluca assim. Chega logo no salmo. Boa tarde. Conhece nós? Não conhece. Tá conhecendo agora? É. Tá, pai. Você é de onde, pai? Pô, tá ligado naqueles prédios ali da frente ali, irmão? Não, não tô ligado não. Ah, eu sou de lá, irmão. Dos prédios lá? É. A parte dos prédios é reloginho. Porra. Você é ladrão, né? Ladrão o quê? Pai de família, trabalhador. Pai de família, pai de aberto. Você é pai de família, trabalhador. É. Você não tem cara de trabalhador, não. Ai, parceiro. Eu vou deixar você passar aqui, porque nós não encurrala ninguém. Tá ligado não? Eu tô me sentindo encurralado. Encurralado? Quem tá encurralando aqui? Tá devendo então. Tá devendo. Como é que você chega na minha borda com as ideias dessas? Parceiro, você não sabe com quem você tá falando, pai. Tá, pai. Você tá falando com o Jack, pai. Jack, o cria e eu, o subordinado de Jack. É sim. É sim. Você é brabo mesmo? Não, eu sei que eu tô ligado. Eu sou mesmo. Tá pensando que eu venho o bicho pra você? Não, tá de boa, meu pai. Vou chegar ali, eu vou pegar você. Tá me ameaçando, hein, pai? Valeu, parceiro. Vai desculpando aí qualquer coisa. No máximo de respeito. Vai ligar, né? É, pai. É, pai. Um preibazinho desse, eu ainda tô me relajando. Eu tô viajando, né? É, cara, pai. Vocês são os caras que me curram lá no condomínio. Puxa, como é isso? E aí, rapaziada? Esse foi mais um episódio da nossa série de Dentro da Favela. Espero que tenha gostado. É, o episódio demorou um pouco porque o celular tinha quebrado, mas a gente tava lá no Instagram aqui, ó, atualizando sempre. A galera aqui do YouTube que não segue ainda não sabia, né? Mas a galera do Instagram, a todo momento a gente tá deixando diariamente informado sobre tudo. Além de postar lá bastidores, erros de gravações, enfim. Então, você que não segue ainda já chega aqui, ó. Segue pra ficar por dentro de tudo. Valeu? Então, ó. A meta é 3 mil comentários. Não tinha batido ainda também, por isso que a gente não adiantou o episódio. Lembrando, não bateu a meta, a gente tá soltando. Pra cima. É marcha. Caso não bater, é 7 dias pra você. O máximo do respeitinho. A galera que eu tava lendo nos comentários e vi vocês falando sobre algumas pessoas que, ah, cadê fulano? Cadê esse fulano? Família, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O nosso palco é a rua. A gente grava na comunidade mesmo. Nosso cenário é a rua. Então, assim, a gente tá sempre dando oportunidade aos moradores, entendeu? De fazer uma participação, entendeu? De tá aparecendo, porque isso aqui é da comunidade e é pra comunidade. Agora, assim, existem algumas regras, é claro, e algumas exigências. Pra participar disso aqui, a pessoa não pode tá se envolvendo com coisa errada. Valeu? Ah, aperte. Não. Não pode. Família tá aqui com a gente. Não pode tá se envolvendo com coisa errada. Não pode tá levantando bandeira disso, daquilo. Enfim. Porque o trabalho aqui é de resgate. Então, acima de tudo, a gente tem que ser exemplo. Uma vez dentro do projeto, o cara tem que andar na linha. Se pisar fora da linha, ele é removido. Valeu? Porque, como eu falei, a nossa meta é resgatar. Dito isso, você já sabe, né? Então, se você viu o cara aqui uma vez e não viu mais, é porque ele fez uma participação. Ah, se você viu ele várias vezes e do nada ele desapareceu, provavelmente ele foi punido ou saiu porque fez alguma coisa que não condiz com as nossas regras. Sendo assim, a gente afasta das gravações. Claro que a gente não abandona. A gente dá um suporte, ajuda no que for necessário. Tenta de toda forma trazer de volta pra gente, pra sociedade. Mas, se não quiser também, que Deus proteja. Mas, aqui é só pra quem quer fazer o certo. Entendeu? Quem quer resgatar vidas, quem quer incentivar pessoas pra fazer coisas boas. E é isso aí. Vale a pena lembrar, o crime não compensa. Fique agora com nossos erros de gravações e até a próxima. Tamo junto, amor de todos vocês. Já se inscreveu? Deixa seu like aqui, velho. Porra, tá de bobeira. E aí, Racha? E aí, vida? Tá com o joker? Tava falando com o joker ali. Não, não, Deus a mais. Nem conversa com esse cara. Minha, você tá cheia da cu. Davo, mamão. Ai, meu pai. Eu vou beber, moleque. Você tá maluco? Eu te peço. Eu vou pegar uma massa, mamão. Tá bom, tchau. Ei, mano. Não tô ladrão, não. Aqui, ó. Eu vou torar todo mundo, velho. Vou arrancar as pernas daquele cadeiro. Meu primeiro. Que desgraça. Por isso que é cadeira, desgraça. Que ódio, mano. Só por causa de ter matado ele. Por isso que é cadeira, velho. Por isso que é cadeira, velho. Por isso que é cadeira. É, Zé. Caiu uma noite que eu vou meter no céu, parceiro. Mais uma noite ali, velho. Porra, gente. Nós estamos aqui no tempo passou. Eu me vi, peraí, peraí. Descansa. 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 Eu tava ligado. Já me consegui daqui, velho. Não, não. Não, não. Não bagunça o meu aqui, velho. Faz cofé. Tá sem rádio aí, né? Sem rádio. Segura aí. Porra, palma. Jantar. Viu. Calma, mano. Você tá viajando aí, velho? Tá viajando aí, garita. Você tá viajando aí, garita. Você tá viajando aí, garita. Sai, rapaz. Você tá viajando aí, garita. Você é psicólogo. Você é psicólogo. Que novinho, velho. Você é virgem. Vai procurar crescer. Só a puxada que você deu no meu cabelo. Não dá pra crescer, velho. Sai, rapaz. Vou dar uma tapa na cara de matando. Você já tá puxando no meu cabelo. É Jack? Ela tá puxando no meu cabelo. Você foi puxar aí de novo pra quê, velho? Pra você puxar e encostar, mano? Não, pra ser. Ela é só a primeira, velho. Ele vai encostar você pra você querer conversar. Você é psicóloga. Você puxou, a mulher conversa. Você vai pegar a força, velho. Alguém ensina ele aqui como é que chega na mulher. Ensina assim, na moral. Ele tá chegando, ó. E aí, pra gente conversar, é psicóloga? É psicóloga? Já viu o pior aqui? Oi. Pô, velho. O cara entrou dentro dos matos aqui, velho. Não conheço nada aqui, velho. Fazer como, velho? Cadê você, velho? Caramba, viado. Perdeu, perdeu, viado. Bora, bora. O que foi aí, velho? Porra aqui, velho. Qual foi? Os caras falaram, os caras falaram. Os caras falaram. Vai pegar a bula, ele? É. Não, velho. Eu não aguento não, velho. Você carica aí, velho. Vem lá, mano. Na hora que vem, cara, você pega aí, velho. Vem pro lado de cá, tá ligado? Aí, x não vem de lá, velho. Não, eu vou pegar uma massa aqui com um joker e depois eu me bato com você. E aí, cantinho que ela tá de escravo. É o que essa ridícula? Vai! Vai! Olha lá, esse burla tá demorando. Tô de rango aqui já, rapaz. Que hora é essa aí, pai? Porra, vai esperar aí, velho. Que hora, o quê? Oxi. Qual foi, meu filho, velho? Ninguém mandou você procurar essa... Pera aí. Pera aí, pai. E aí, tá bem? Bora aí tomar uma, mas... Tu não sabe onde fica. Cabelo é da mulher, Jack? Rua da paz lá, dona Gracinha. Tu não sabe onde é a mulher? Dona Gracinha, pô. Ah, dona Gracinha? Você vai descer aqui, ó. Vai descer, pega a primeira esquerda. Aí você vai vir bem cá. Aí você vai subir a segunda à direita, vai virar lá e vai descer pro clube. Calma. Bora! Demora! Rapaz, tu já tá demorando. Demora é essa aí, pai? É no máximo? Segura onde é que o velho já deve tá vindo aí, velho. Olha aí o velho aí, ó. Ai, meu irmão. 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 Meu irmão.